Estou passando por isso, parece que minha profissão não me preenche mais, estou muito aflita e quieta. Sim, Carolina, vai conversando com a tua essência, o teu eu, né? Eu gosto muito de fazer isso, gente, na frente do espelho, olhar bem no fundo dos olhos, porque a gente olha só pra verruga, né? Quando a gente olha bem no fundo dos nossos olhos e conversa com a nossa essência, sabe? Me mostra, eu já sinto, eu já te escuto sabendo que eu estou finalizando um ciclo. Me mostra como entrar nesse novo ciclo, traz as informações que eu preciso, traga a clareza que eu preciso pra esse momento de salto, de evolução. Então, é bem legal fazer isso, Carolina. Claro, se puder fazer com acompanhamento terapêutico, você vai mais rápido. Todas as respostas que vocês precisam, tem dentro de você. A terapia, gente, ela é um acelerador, porque quando eu falo pra vocês que eu posso mostrar pra vocês um caminho, porque eu já fiz aquele caminho, é muito mais rápido. Coisas que, às vezes, sozinha, a gente demoraria meses, anos, às vezes, pra acessar na terapia, a gente acessa em uma hora. Então, nada é milagroso, tudo faz parte de um processo. Um vem pra ajudar o outro, né? A gente vai se descobrindo sozinho, mas o outro sempre tá sendo o canal de informação, que traz o que a gente precisa. Quando a gente pede ajuda, a gente também tá contribuindo com o processo do outro, né? E é muito bom a gente ter uns aos outros pra fazer esses processos de ir mais rápido. Eu escuto um monte de vocês falando, nossa, só aquilo que você já falou já mudou tanto lá em casa. É isso que eu falo. Às vezes, sozinho, a gente demoraria tanto pra acessar essa informação, e quando a gente se propõe a escutar alguém e acessa essa informação, é muito interessante, né? Porque a gente vai mais rápido pros nossos processos de autoconhecimento interno.